Fala galera de O Tempo, estamos chegando aqui pra falar do Cruzeiro, depois de muito tempo, uma semana altamente positiva, duas vitórias sobre o Atlético no domingo, quarta-feira sobre o Bahia e o Cruzeiro terminando a rodada de número 29 com seis pontos de vantagem em relação ao décimo sétimo colocado. Antes da partida contra o Atlético, o Cruzeiro tinha um ponto apenas, estava bastante pressionado, o time deu uma resposta positiva no momento mais importante desta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória sobre o Atlético, repito, e com muita autoridade, os 3 a 0 pra cima do Bahia e agora o Cruzeiro apenas acompanhando os jogos da rodada neste final de semana e são jogos importantes para o Cruzeiro. O Cruzeiro que fará o jogo contra o Fortaleza, que seria neste final de semana, somente no dia 18 de novembro, então tem muita partida para o Cruzeirense acompanhar para ver como vai estar até a quinta-feira quando o Cruzeiro volta a jogar, aí é o duelo contra o São Paulo lá no Morumbi. Mas, por exemplo, neste final de semana tem confronto direto ou confronto diretaço na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, tem Goiás e Vasco, é o 17º contra o 18º, aí claro, o empate é o melhor resultado para o Cruzeiro. Tem Corinthians e Santos, o 14º contra o 16º, também o empate é o melhor nesse jogo. Tem o Cuiabá, que está com 37 também, enfrentando o Botafogo, Botafogo brigando pelo título, está caminhando para isso, jogo comando do Botafogo. Tem o Bahia, que é o 15º, enfrentando o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras que se recuperou na última rodada. Então, o Cruzeirense vai acompanhar e que siga dando tudo certo para entrar com tranquilidade diante do São Paulo. Mas o que eu quero destacar aqui é que, apesar dos seis pontos, claro que no sábado passado a situação era de desespero e agora é de mais tranquilidade. Mas, enquanto o Cruzeiro não fizer ali na casa de, eu não acho que vai precisar de 45 pontos para se salvar nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto o Cruzeiro não chegar ali, 42 pontos, 43 mais duas vitórias, não dá para relaxar. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, tem muito confronto direto e todo mundo querendo ganhar ponto nesta reta final. São nove jogos, nove decisões para o Cruzeiro. Alguns jogos difíceis, como por exemplo, o de quinta-feira contra o São Paulo. Depois o Cruzeiro recebe o Internacional, que é no outro domingo, dia 5 de novembro. É também jogo difícil. Então, o Cruzeiro tem que continuar muito focado com essa entrega, com a determinação, com a aplicação que teve nos dois últimos jogos. Porque, se mantiver isso, eu não tenho dúvida que, ao final do campeonato, todo cruzeirense vai ser muito grato ao que este grupo vai fazer, que é garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nada de relaxamento, nada de abaixar a guarda. Cruzeiro tem que seguir com este mesmo foco dos dois últimos jogos. Grupo fechado, grupo unido, para conquistar o principal objetivo nesta temporada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!